Cabeça blasfema, basta, o tempo de sofrer já terminou, siga em frente, é a resposta de Deus hoje pra você, pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado, pois a vitória é tua, em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel, quando estava preso na cova dos leões, é o mesmo Deus que está hoje aqui, pra te dar vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra você. Vamos cantar juntos pra vencer. Vai, vai, e mostra tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque Deus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer, cabeça para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar pra vocês. Deixa eu falar pra vocês. Neide, vem cá, Neide. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Não estou aqui a partir de jeito nenhum. Fica aí. Neide Pires. Neide Pires. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente não podia estar aqui falando de 10 anos de cabeça para cima sem ter um Marcelo a Nascimento, sem cantar essa música, Marcelo. Você sabe que essa música é a música do cabeça para cima. Eu lembro, ali na entrada da TV, o pastor me chamou, ele estava no carro, aí ele colocou o teu CD ali e aí ele falou, o que é que você acha? E assim, até hoje, quando eu ouço essa música, eu não tenho como não me emocionar, porque você é cabeça para cima. Amém, amém. É verdade. Eu me sinto honrado. A honra é minha, né? Eu me lembro disso, ele me contou, ele é um grande amigo, eu tenho uma admiração tão grande pelo pastor Samuel, pela pastora Rebeca, por vocês. Aqui eu me sinto em casa. É a sua casa. E quando eu recebi o convite, eu faço parte do cabeça para cima. Claro, eu amo todos os programas. E depois daqui, eu tenho que cantar essa canção, ela tem mais ou menos uns 10 anos, né, que eu canto 12 anos. E Marcelo aqui, ela vai, cabeça para cima. Então, eu que agradeço a honra de estar aqui nessa noite, o convite. Eu me sinto muito em casa aqui com vocês. E o pastor Samuel é fã do Marcelo, né? Sempre, sempre. Sempre que a gente tem algum especial aqui na televisão, a gente tem que produzir. Ele fala, tem que chamar o Marcelo Nascimento, tá? É. É. Ou ele diz, chamaram o Marcelo? É. Ou ele pergunta. Não, e ainda tem um porém, né? É que sempre que tinha algumas turbulências na vida do pastor Samuel, a gente trazia você para cantar no cabeça para cima e a gente já sabia o que ia acontecer depois, né? É verdade. O nosso querido falou sobre a importância, né? Eu sempre, meu ministério, 20 anos cantando e a gente quando está falando para alguém, nesse momento tem tanta gente chorando, tanta gente triste, tanta gente precisando. Então, eu acho que a televisão tem que ser usada para isso. Tudo que a gente for usar em rádio, televisão, tem um momento, 30 segundos, 10 segundos, fale, levante a cabeça. Eu sou sempre assim, né? Às vezes estou triste, tantas perseguições, tantas tribulações, mas lembramos que na nossa frente está o Senhor e que a qualquer momento a vitória vai acontecer. Então, a minha palavra hoje para vocês, cabeça para cima, pastor Samuel, pastora Rebeca e você que está em casa, a vitória é tua, não importa porque quem prometeu é fiel para cumprir seu problema. Amém. Aleluia! 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 É isso aí! Cabeça para cima! Porque estar de cabeça para cima é a gente poder desfrutar da vida plena e abundante que o próprio Senhor prometeu para a gente. Neidinha, querida, eu não podia não ter você aqui ao Viva e a Cores. A tua mensagem, ela já nos emocionou, mas você, querida, é cabeça para cima, você é parte da nossa história. Muito obrigada por estar aqui conosco, por estar aqui conosco. Quando eu cheguei aqui na TV, todo mundo me falou, Neid, eu vi seu vento, só tinha gente morta. Eu falei assim, é verdade, tantos amigos já passaram aqui que se foram, mas fizeram parte da história do cabeça para cima, né? Até esqueci de mencionar algumas pessoas que eram muito amigas da gente, que eram a Daniela Jordão, que ajudou tanto, né? E que nós oramos muito por ela, que hoje não está mais conosco, mas está com o Pai, né? E é uma honra muito grande fazer parte da história dos dez anos do Cabeça para Cima, desse programa, porque mais convidados, eu fiz muitos amigos, né? Marcelo sempre me diga, né? É isso mesmo. E assim, e eu posso contar, assim, a direção, a pessoa da casa, a família, mas os amigos que a gente leva é para a vida toda, né? É verdade. São histórias, como a gente falou, histórias emocionantes, histórias que a gente participa, que a gente ajuda de alguma forma e que, assim, nos emociona muito, né? Não só quem está em casa assistindo, mas a gente que está vivendo e trazendo no dia a dia. E saber que esse programa, muitas vezes, pode ajudar muita gente. Essa é a nossa missão, né? Que, com a Pai Cima, continue com essa preocupação, com esse objetivo de levar a Palavra de Deus e de ajudar tantas pessoas, né? É isso aí. Amém. Pessoas como você numa produção, pessoas como a Caixa, como a Miriam, como o Pedro, que eu cito esses por conta do conteúdo, né? De estar garantindo a questão do conteúdo. Estão ligados diretamente ao programa, né, Celeste? Mas foram essas tão poucas pessoas que passaram de cabeça para cima, né? A gente teve a Renata Tomás. É verdade. A gente teve o Levi. Exatamente. A gente teve a Raquel Lima. A Edson. A Edson, Raquel. A Edson, exatamente. A Edson começou, como repórter, a aparecer no ar aqui no cabeça para cima. Essa é a grande questão, né? É o risco da gente deixar pessoas de fora. Então, nesse sentido, eu também não quero deixar de fora. Eu quero aqui... A Raquel Lima e o Mário Garritano foram pessoas que puderam sentar nessa cadeira também, em algum momento, fazendo o programa. Mas eu quero também registrar aqui os nossos agradecimentos ao pastor Álvaro Cruz, a Elaine Cruz, que também estiveram aqui cumprindo a missão do Cabeça para Cima e levando até você mensagem de esperança, mensagem de salvação, conhecimento e provocação para que você possa refletir e ficar de cabeça para cima. De cabeça para cima. De cabeça para cima. Muitíssimo obrigado a vocês que estão aqui participando conosco. Muitíssimo obrigado, equipe. Muitíssimo obrigado a você, telespectador. E muitíssimo obrigado a você, querido semeador de boas novas, que tem permitido que nós continuemos aqui divulgando a palavra de Deus. Se você sabe, Cabeça para Cima, ele termina como? Com boa música, né? Com boa música. E quem canta para a gente hoje, Marcelo Nascimento. Canta pertinho de vocês aqui. Tá bom. Vem! Venha! Como Abram acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde ele quiser Vou manifestar a minha fé A minha casa será uma bênção O meu trabalho será uma bênção Em tudo aquilo que eu fizer Prosterarei Todos os anos Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais paz de Deus pra mim